Primeira Crônicas 23 Primeira Crônicas 23 conta como os levitas cuidavam do templo. Uma coisa fica muito clara, o trabalho no templo era muito bem organizado. Cada pessoa desempenhava cuidadosamente a sua função. Deixa eu lhe perguntar, você tem ajudado nas atividades de sua igreja, de sua igreja local? Você tem colaborado para que tudo ocorra da melhor maneira? Para que tudo funcione de modo organizado? A nossa igreja local será tão boa e organizada, quanto boa e organizada seja a nossa participação individual. A adoração depende da nossa participação. Que Deus abençoe e lhe dê um lindo dia.